Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui de um guia de como você conseguir, aí da forma mais otimizada, jogar o máximo de vezes no banner pra conseguir os seus SSR. Vale lembrar que isso aqui não é um guia de re-roll, tá? Você não vai ficar resetando conta. E sim uma forma ali, né, clarificando um pouco como você dar uma otimizada e você otimizar a sua exploração pra você focar nos tirinhos dourados ali e você tentar o mais rápido possível pegar os SSR que você quer. E isso é bem interessante pelo fato de que, né, nós temos o bônus aí do... 1, 2, 3 e... gravando. E isso é bem interessante pelo fato de que nós temos agora o evento do iniciante, né? E esse evento de iniciante você vai pegar uma caixa SSR e essa caixa você vai poder escolher os personagens aí que você quer SSR. Então, o quanto antes tu conseguir os SSR, mais você pode usar essa caixa de forma estratégica aí, caso você queira. Então, eu vou ensinar isso e vou falar quais os SSRs que são mais considerados melhores até o momento. Vale lembrar que ainda não existe um meta definido e geralmente esses personagens que inicialmente são fortes depois de um tempo, né, eles simplesmente às vezes ficam esquecidos e ficam fracos. Mas se você quer mirar nos personagens que pelo menos a maioria das pessoas elogiam eles como personagens bons e que não existe um custo caro pra você ficar evoluindo esse personagem, né, tendo que pegar mais personagens iguais, por mais que seja mais tranquilo, pra você evoluir, são personagens relativamente baratos e que fazem um bom serviço ali, às vezes com zero estrelas ou com uma estrela pelo menos, tá? Então, a gente vai comentar sobre isso aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é usar o mapa que eu falei lá no vídeo de dicas, tá? Que eu vou deixar aí na descrição, que é o mapa interativo do jogo. E nesse mapa interativo você vai ver aonde tem aquelas bolinhas douradas que são necessárias para você fazer os tiros, tá? Basicamente, aqui vai se resumir na gente ficar explorando o mapa e perder bastante tempo explorando. E aí você vai garantir o máximo de vezes possíveis, tá? Eu, por exemplo, eu já estou aqui na minha conta com 20 tiros já da segunda vez, já. Então, eu já dei 80 tiros e voltou aqui o pitch, né? E já estou aqui com 17. Geralmente, no 30 a gente já consegue algum outro SSR, tá? Eu já consegui no total de 3, tá? E já já vai vir o quarto e vai ter o quinto da caixa, tá? Então, né? Explorando bastante para a gente conseguir o núcleo dourado. O núcleo dourado a gente consegue basicamente é isso. Explorando. Então, você vai naquele mapa e você vai ver os pontos que você tem para pegar. Se você estiver começando o jogo agora, vai ter núcleos nos mapas mais à frente, por exemplo, tá? Que você não vai conseguir desbloquear. Porque o jogo, ele não tem energia, mas ele tem meio que uma limitação, tá? Então, tem núcleos, você já deve ter visto, que aparece, ah, vai desbloquear daqui 27 horas e tal. Nesse mapa interativo, você pode chegar lá e marcar os núcleos que você pegou. Infelizmente, né? O jogo não deixa você marcar nada no mapa, o que é um ponto bem negativo, porque você poderia marcar e deixar para voltar lá depois, né? Pegar o que está com hora definida. Mas você pode fazer isso no mapa interativo, faça isso, né? E vai andando pelo mapa e vendo onde tem os núcleos, tá? E pegue todos, é a melhor forma. Mas a segunda forma também é você explorar o mapa. Explorar bastante o mapa, tá? Existe uma coisinha, né? Por mais que pareça meio hobby falar explore o mapa, mas, né, no mini mapa, você vai ver, por exemplo, aqui no canto, esse símbolo, que são dois, tipo, dois quadradinhos, né? Dois losangos. E quando esses dois losangos estão acesos, no caso, esse losango aqui de cima que vocês estão vendo, ele está acinzentado, se ele estiver branco, meio brilhoso, é porque tem algum puzzle, tem alguma coisa ali que você pode fazer para pegar, abrir baú, pegar coisas do mapa, sabe? Então, quando estiver assim, é porque você pode fazer. Eu ainda, por exemplo, não posso fazer, tá? Porque ele está cinza ali, mas você vai encontrar varas no mapa e você vai, e vai lá para fazer, ver o que tem lá, tá? Às vezes você precisa usar relíquia para poder descobrir, resolver o puzzle, etc. E por aí vai, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você vai liberar isso aqui, ó. Você tem o progresso de exploração do mapa, ó. Igual no Gensh, para quem joga, né? Cada mapa tem o seu progresso. O primeiro mapa já explora 87%, aí tem o segundo, aí tem nave, tá? E por que é bom você explorar esses mapas, né? Conforme você já vai procurando no mapa ali os dourados, e você vai explorando. Não é porque você vai ganhar 5, ó. Quando você explora bastante aqui, ó. Quando você já estiver com 70% explorado, você vai ganhar 5 núcleos dourados. Aqui, você vai ganhar mais 5, ó. Já estou chegando lá. É. Aqui, mais 5. Então, tipo, já são 15 núcleos dourados nos mapas iniciais ali. Só de você ficar zanzando e explorando. Se você gosta de explorar, que nem eu, né? Vai ser tranquilo para você. Ah, e não se esqueçam também de você desbloquear aqueles locaizinhos que te dão acesso à viagem rápida. Porque eles também desbloqueiam grandes pontos no progresso de exploração, fazendo você conseguir chegar mais rápido naquele bônus de 5 tirinhos. Outra coisa, se você quiser impulsionar um pouquinho mais ali a sua exploração, mas isso aqui é óbvio que é totalmente opcional, é você comprar o pacotinho ali que vem com aquela mão cibernética que permite você, tipo, virar o Homem-Aranha e pular nos negócios. Tipo, ela não é cara, ela custa 5 reais, tá? Mas isso aqui, se você não quiser ser 100% fútil para ele não comprar isso aqui, sinta-se à vontade, não vai te atrapalhar. Isso aqui só, eu só senti, né? Eu comprei para testar, porque é um pacote muito baratinho e essa mão cibernética ajuda muito na exploração. Vocês não têm noção. Eu vi que você ganha ela depois no modo história, tá? Mas, né, eu estou falando para você que está no começo e quer acelerar a sua exploração e tal. Nossa, ela é muito útil. Sem brincadeira, é uma relíquia muito útil, tá? Então, façam isso, que é a outra forma boa de você conseguir alguns núcleos, tá? Vale lembrar que não é recomendado você gastar os seus cristais negros para comprar núcleo dourado, tá? Então, por isso que a gente está fazendo isso. Que é para você economizar nos seus cristais negros. Beleza? Então, cara, essa é a forma mais rápida que eu consegui, né? Ficar explorando bastante. Eu estou até um pouco atrasado nas quests porque eu perco muito tempo zanzando pelo mapa. Mas é isso. Se você quiser, né? Se a sua diversão é pegar vários personagens. Essa é a melhor forma. Você vê certinho onde está. Ali mostra tudo. E os que você não puder pegar ainda que tiver com horário para pegar, você marca no mapa interativo e você volta depois ali. Você pode marcar com horário. Se você quiser também, né? Tira um print e por aí vai. Beleza? Agora vamos falar aqui dos personagens para pegar, né? Porque vamos ganhar a caixa SSR e vão vir vários personagens aí que você pode escolher. Óbvio que você vai escolher o que mais te diverte. Mas, como eu falei, eu vou falar dos personagens aqui que estão sendo mais bem comentados pela maioria dos jogadores, né? Para onde eu vejo vídeos de pessoas que já jogaram por muito tempo ou de canais ali que jogaram por muito tempo, a maioria coloca esses personagens mais no topo que são melhores pelo menos até o momento desses personagens que foram lançados, tá? E quais são? Eu sempre vejo esses dois personagens sendo sempre os mais elogiados que é a Samir e o King, tá? Esses dois aqui geralmente vão estar no topo da maioria das pessoas falando. A Samir porque ela é uma DPS muito boa, ela dá muito dano, ela tem o combo aéreo que ela pula e fica girando também, causa muito dano, é uma personagem muito poderosa, tá? Excelente para causar dano aí para o seu time, tá? Ela é fenomenal. E por isso que ela está sendo elogiada, porque ela é uma DPS que dá dano, é barato, você não precisa ficar colocando estrela nela e ela já faz um serviço muito bom aqui de início de jogo. O outro que é muito elogiado é o King, tá? O King é mais elogiado do que a própria Meryl que também é uma função parecida com o King, tá? O King serve para quebrar escudos, ele é muito bom nisso, ele tem muito dano, tá? E faz o seu papel muito bem. E por que que, tipo, dos quebradores de escudos melhores, que são considerados, ele supera a Meryl? Porque a Meryl, além de dar a ult dela meio que te prendendo dentro de uma arena, ela é meio... ela dá uma atrapalhada no jogador, o bônus dela depois de você quebrar escudo não é muito interessante, né? Se eu não me engano, acho que você ainda ganha esse bônus com uma estrela, tá? Ou seja, depois que ela quebra o escudo de um inimigo, ela se cura por um tempo. Já o King, não. Ele causa dano contínuo de fogo nos inimigos quando ele quebra um escudo. Então, ele tem um aumento de dano melhor do que ela, que é uma cura quando quebra um escudo. Então, ele tem essa vantagem. Fora que a ultimate dele causa dano constante de fogo e por aí vai. Então, ele acaba sendo o quebrador de escudo por enquanto do jogo o mais popular aí, o melhor, tá? Outra personagem que às vezes eu vejo também, mas não é igual a esses dois de aparecer muito, tá? E que eu estou querendo muito pegar essa personagem é a Tsubasa, cara. Porque ela é a wife mais linda desse jogo, né? Mas, nem só de aparências vive o homem, porque também ela tem bons elogios dela ser muito boa. ela é parecida com a Ganyu, né? Ela dá uma, pra quem joga Ganyu, ela dá uma chuva de flechas no local que causa um dano interessante, congela inimigos, ela dá muito dano, tá? Mas ela brilha mais ainda na sua primeira estrela. Então, se você estiver pensando em pegar ou você já pegou ela, você pode pegar ela de novo pra você pegar a primeira estrela dela. Por que que acontece? Na primeira estrela dela, da arma dela, quando você esquiva e ataca, você ganha um bônus de 5% de dano. Se você faz isso 3 vezes, você vai ganhar 15%, é o máximo que tu consegue. Ou seja, só de vocês que vai atacar 3 vezes, você já ganhou 15% de dano com essa personagem. Então, ela tem essa habilidade que é muito útil, causa muito dano, além da chuva de flecha delas, tá? Óbvio que você vai escolher o personagem que te agrada mais, tá? Mas esses são os personagens que eu ouço mais falar. Ah, e tem a Cocoriter também, que eu ouço ser muito elogiada porque ela é rio, ela cura muito bem, tá? Então, ela é uma boa suporte também, nessa quesita do suporte. O resto, também são personagens interessantes, mas os que eu vejo mais elogio são esses. Então, você tá buscando os personagens que a galera tá mais elogiando por enquanto, esses daí são os personagens que talvez você queira mirar. Tem a Nemesis também, porém a Nemesis, ela não vem na caixa, tá bom? Nessa caixa SSR. Ela tá no banner de tiro vermelho, que é aquele banner que é onde você vai gastar ali aqueles seus cubos negros. E ela também é uma personagem muito interessante, eu estou cogitando muito em pegar ela. Pelo fato de que eu tenho a Samir, tá? A Samir, ela usa espada, usa armas que são elétricas, tá? E ela tem uma coisa muito interessante a Nemesis com personagens de arma elétrica porque ela tem algo único. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se a gente vier aqui nas armas, nas armas da Samir, a gente vai ver que ela tem uma coisa que só acontece com ela, que ela aumenta o ataque elétrico em 15% e a resistência elétrica em 25%. Se você tiver duas ou mais armas elétricas, ou seja, se você tiver outro personagem com arma elétrica e a Samir é uma DPS, é perfeito, tá? Ela vai aumentar o ataque elétrico em 15%. Fora isso, a Vênus ainda, ela cura e ela tem a ultimate dela que ela joga um totem que fica dando dano contínuo por um bom tempo em área e você pode trocar suas armas e ainda ser curado e ficar causando dano. Então, ela é um suporte muito bom a princípio e eu estou cogitando muito em pegar essa personagem. Mas, lembrando que ela não vem na caixa, infelizmente, tá? Ela só vem aqui, né? Nesses tirinhos vermelhos. Tá? Então, essa daí é a Nemesis, tá? Então, basicamente, são esses aqui os personagens SSR mais falados do momento, tá? Óbvio que você vai pegar o que você acha mais interessante, seja feliz, mas se você é aquele cara que gosta do metazinho, foque nesse SSR aí quando você for pegar a caixa para poder escolher. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô e tchau! tchau! Tchau!